Olha quanta novidade a Estiluz recebeu, gente. Olha que lustre, coloridão, bonito. Esse aqui ao lado tá diferente, olha que trabalho também bonito. São lustres importados, eles estão sempre acompanhando as novidades lá de fora, tá? Com preços bons e facilidade de pagamento em três vezes. Quer ver um lustre que tá se usando muito? É um lustre bem clean, é uma coisa clássica. Esse oxidado tem cinco braços, tá custando três parcelas de R$ 22,00. É um preço bem especial, né? Tem outros também que você pode escolher aqui de acordo com a sua necessidade. O que eu mais quero falar é que na Estiluz você pode fazer toda a iluminação da sua casa, gastando pouco, muita coisa, fabricação própria. E o que não é, o preço é realmente muito especial com a facilidade que eu falei. Esse ventilador de teto, por exemplo, tem um preço joia, todo mundo compra bastante. É um ventilador grande com quatro tulipas, tá saindo três parcelas de R$ 29,00. Pode ser oxidado ou então todo douradinho, tá? Esse aqui, olha, com um globinho, tem um branquinho, olha que lindo que tá, gente. Pra quarto de criança, pra consultório. Tá custando três parcelas de R$ 19,00, também vende bastante. Plafom, a gente deixou um aqui. Eu até quero mostrar pra vocês como ele é prático pra limpar, tá? É um sistema de encaixe. Então é só você rodar aqui e desencaixar. E aí você já tem acesso à luz. Upa! E pode limpar facilmente. Esse plafom aqui em acrílico importado, tá custando três parcelas de R$ 8,40. Uma festa bonita, né? Gostou? Tem mais, tem muita coisa legal, inclusive eles fazem projetos de iluminação. Venha fazer a festa aqui na Estiluz, que tá com promoção até sexta-feira. De segunda a sexta, de nove da manhã até às oito da noite. E sábado, de nove às cinco. Domingo, de nove às duas. Aliás, gente, em relação ao domingo, eles queriam pedir desculpa. Na semana passada eles tiveram problema de família. Eles não puderam abrir a loja domingo, mas com certeza esse domingo vai estar aberto. Então venha e compre bastante. Serra de Bragança, 650, no Tatuapé. E o telefone é 293-5254. Estiluz, é mais que uma loja. É um lugar onde você vai deixar a sua casa toda iluminada. Com preço bom, vem.